Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente para a aula de local, na sequência abdominal, alongamento e megadense. E aqui conosco estamos os professores. Boa noite pessoal, professor Edgar. Fala galera, professora Karina, sejam bem-vindos aí. E hoje, seguindo as regras, as normas impostas pelo nosso governo, pessoal, nós faremos todas as nossas lives utilizando a máscara. Vocês também, né? Sabemos que a partir de agora saiu de casa sempre com máscara, ok? Como é que está o som aí? Está tudo ok? Dá para ouvir bem? Sim? Hoje pessoal, na nossa primeira aula agora, nesta local, nós vamos utilizar uma cadeira. Busquem uma cadeira confortável, uma cadeira figura também, ok? A nossa cadeira, ela tem o apoio dos braços. Se vocês tiverem uma em casa, perfeito. Caso vocês não tenham, simplesmente nós podemos utilizar o apoio aqui do bumbum, tá legal? Essa aula é bem bacana, se você está trabalhando nesse momento, pega a cadeira aí do escritório mesmo, vira para o lado, põe aquelas travas que tem na rodinha para ela não se movimentar. Faz aula agora com a gente, tá bom? Já vamos treinar juntos. E turma, é isso aí. Vamos lá? Está todo mundo bem aí? Todo mundo ok? 7h30 agora. Chegou a nossa hora então. Vamos lá, vamos lá Edgar. Olha, treino eficiente. Vamos, treino eficiente agora para as pernas, para os glúteos. Por isso não dá para perder pessoal. Pega a garrafa de água, deixa aí pertinho também, dá aquela hidratada sempre, tá bom? E vamos. Bora lá galera. É isso aí, seja bem vindo Aline, Vivian, Souza. E lembrando que estamos ao vivo no Face, no Insta e no Zoom. Aqui embaixo tem um ID e senha para vocês treinarem junto com a gente, tá bom? É só pedir lá o acesso e a gente vai corrigindo vocês. E de segunda a sexta-feira temos live para toda a família. Confira a nossa programação no Face e no site da Cainágua, tá bom? Bora começar? Vamos lá galerinha. Vamos esquentar um pouquinho. Pega a cadeira aí que estiver do seu lado. Olha que bacana, nós estamos começando sem dados. Desconecta agora do seu jornal. Desconecta aqui ó. O nosso jornal, nossa live galera. Vamos lá. Desconecta. Vamos aquecer então. Desconecta. 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 Exala. Isso, vamos lá baixo também. Desconecta. 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 Postura, acima e trabalha. Vamos lá. Forçado. Quais, oito. É isso aí, galera. Como é que está o som? Vocês estão escutando bem o professor? Dá um joinha aí para a gente saber. Vamos. Estante e volta. Agora, seguindo a porta de cima. Quatro, três, dois, um, voltou. Trabalho. Mais uma vez para cima. Para baixo. Ok. Acelera outra vez. Um, dois, três, doze, cinco, quatro. Isso. Dois, dois, três, sete. Fica lá em cima, mantém sentido. E oito, sete, seis, cinco. E oito, quatro, três, dois. E oito, quatro, três, dois. E aí, fora. Tem mais, oito. Continua. Isso. Força. Agora segura a palma em cima 3, 2, 1, 4, 3, 3, 4, 1, 2, 3 e 4 Conseguimos acelerar outra vez Um, na cima, dança Seis, sete, e por agora Dois, sete, seis, cinco, quatro, três, dois Vamos acelerar mais uma vez Pra cima e pra baixo, vamos Erguei, vamos Mais oito Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois Dá pra ir as forças agora? Vamos Um, dois, sete, força Neste momento, além de contrair as forças Também, rápido, homem Isso, mantém firme aí Deixando o cor, firme Mais um, dois Bem-vindo, Ed L.A. Zera Isso Vamos Vamos Tem mais oito ainda, continua Oito Sete Seis Cinco Bora pra cima Turma, segura quatro Estende as caras de peita Quatro Três Dois Já vai, segura Quatro Três Dois Já vai pra cima Quatro Três Segura Dois Um E acelera Vem Vamos lá, força Força Dois Três Mais quatro 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 Três Dois Só a perna direita agora Vem As duas Esquerda Esquerda As duas Outra vez Direita As duas Força Esquerda As duas De novo As duas E continua As duas Simples Para terminar Força As duas Uhul Vamos, 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 oito Vamos, vamos, oito Aito Sete Vamos, seis Cinco Quatro Três Dois Arriba Uhul É isso aí, galera Clau, seja bem-vinda Gente, a gente apertou Trente da sua cadeira E Pra cima Sobe Sobe De novo Pra baixo Uhul Pra baixo Mais quatro Isso Aguarda Um Volta Pra cima Três Dois Vamos, mais simples As de cara Uhul Dois Três Quatro Cinco Vamos E mais oito E mais oito Bora Uhul Isso aí, turma Força Vamos lá Três 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 Pra cima Um Dois Três Pra cima Pra baixo Pra baixo Vamos, vamos Três Três Mais uma vez Segura Quatro Cursos Fica Quatro Quatro Três Dois Para lá embaixo Segurou Segurou Uhul De quatro Mais as duas Perna Flexiona Flexiona As pernas Isso Vamos lá Seja bem-vinda Thaís Pedro Sou Boa noite Turma Agora Fecha um pouco mais As pernas Somos comportadinhos Vamos sentar Tuas pernas Fechadas Suave Isso Pode esperar Muito bem Aproxima os pés Vamos lá Acelera Um Dois Três Isso Quatro Cinco Vamos, vamos, vamos Vamos Leva o bumbum Lá atrás Uhul Dois Vem pra frente Vamos Lá atrás Vem pra frente Lá atrás Olha o que vai acontecer agora Próxima vez Fica com o lugar Dois Um Agora três Três Dois Um Fica quatro Quatro Três Dois Um Fica cinco Dois Um Vem pra seis Seis Cinco Quatro Três Dois Um Fica sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Agora oito Sete Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Fica a mão Vamos Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Dois 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 Raquel Shailin Bora treinar Muito bem Turma Ok Atenção Toma Viver Água Sinta um pouquinho Espera Cerveja Não Água Tá fácil Pessoal Tranquilinho Né Dói nada É isso aí Bem-vinda Vanessa Karen Lembrando Que estamos Ao vivo No Face No Insta E no Zoom Entra lá E vem treinar Marcelo Tornou Clopes Duração Máxima Ló Nós vamos apoiar as mãos Se não desligarei ao meio Pode apoiar agora o passeio Ok Só que não pode é Columa Dessa forma Só relaxar quando eu vou levar O cara Vibe Alinha quando eu venho Agora Alerta a perna Alerta Alerta E soltando Tornou 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 Vamos Vamos Isso Boa! 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 Guarda direito, olha isso! Segura! 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 Um pouco mais! Quatro! Três! Dois! Estende mais! Agora ó! Segura! 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 Vai no seu ritmo, um pouquinho, curtinho! Isso! Sustenta, vamos! Voltei para cima! Isso! Solta um pouquinho, recupera! Recupera! E vamos outra pedra igual! Tudo igual! Vamos mais uma vez! Agora, começamos com a esquerda! Na disco! Veja bem-vinda! Alinha o tronco! Alinha a coluna! Relaxa! Bantei contraído ao dobro! Fecha o seu dobro! Vamos lá! A outra pedra começa! Estendida e alterna! Um! Dois! Três! Quatro! Dois! Curte a música! Força! E vamos treinar nesse voo! Um! E só! Mais! Meleken! Dois! Ven 스caire, me retire! Foça! Mente mais! Coral! 虎! Vamos! Meleken! quatro, três, oito vamos lá, tomar vamos lá roqueira rola pra cima recupera tudo ok quatro, três, oito três, o joelho duplo três joelhos e aí carinha, recupera um pouquinho, vamos é isso aí vamos e agora, voltamos perna direita agora apoiamos mais uma vez o joelho tensionado direção da perna desci e para, começa um dois três quatro isso vamos, vamos vai, vai vai, vai sete seis quinto quatro um três agora vamos lá dois um três quatro três dois dois um dois um 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 Um, dois, dois, oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, um, dois, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, cinco, lilo! Mãe que fera, que fera. Muito bem. Nossa, strony, olha-lhe que não faz isso aí. Eu acho que ela está lá fazendo um salto agora. Vamos, a outra perna, recupera um pouco. Chuta, chuta, chuta e recupera. Isso, preparados? Outra perna? Boa! Vamos! Prepara aí! Trocou a pedra, vai fazendo de novo no mesmo lado. Desce, 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 desce. Trovado, joelho pressionado, vai direcionado para cima, prepara. Vamos lá? Começa! Um, dois, três, conforme o movimento, para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quarta. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Viva! Com o brinco, dois, um, três, dois, um, quatro, três, dois, um, cinco, quatro, três, dois, um. Seis, cinco, quatro, três, dois, um, vamos, seis, cinco, quatro, seis, dois, um, um, oito, dois, um, e nove, dois, seis, cinco, quatro, seis, cinco, quatro, três, dois, um, oito, 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 um, o Vamos rodar então, com água e seguimos. É isso aí pessoal, lembrando que nós estamos preparando a academia para você. Aqui tem muito espaço, é um lugar arejado, amplo e quando retomarmos a atividade vai ser o melhor lugar para você treinar. Cai na água, aqui é o seu lugar. Bora treinar um pouquinho. Vamos rodar, vamos rodar. Nós vamos esquerda, perna direita na frente e esquerda atrás. Estribuímos o peso nas duas caras. Volta do pé atrás, ao pé para cima. Nós vamos descer, exatamente na sede. Procima de frente e volta. Esse aqui ó, quietinho, quietinho, quietinho. Vamos rodar para cima. Vamos rodar, não podemos. Calma. Para baixo, para cima. Vamos lá. Vamos role. Vamos rodar. Preo. Cortamos. Y despachos. Com o peso que dava, força, demais, dois, quatro, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, três, cortos. Estou, vamos, dois, três, fica quatro curtinhos agora, vamos lá, quatro, três, dois, e quatro, segura, fica embaixo agora. Segura, 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 quatro, três, dois, segura, 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 segura. Procamos a perna, esquerda na frente, direita atrás, alinha o trono, distribuímos o peso nas duas pernas, simples. Trabaixo, exonto, pesado. Mais, dois, dois, cinco, seis, sete, três, cortos. Quatro, três, dois, quatro, três, dois, quatro, três, dois, quatro. Volta, galera. Volta ajuda pra galera. Volta a perna. É o cara interna. Vem pra perto. Volta pra passageiro. Volta pra casar! Tocanho, joga frente e corta. Tocanho, joga frente e corta. Prepara. Procura. Começamos. Um. Isso, vamos só com a cara da direita. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Quatro. Oito. Oito. Sete. Isso, ó. Um. Vamos. Três. E aí vai, dois. Vamos. Oito. Força. Isso. Três minutos. Quatro. Um, três, dois, cinco, oito curtos, um, dois, dois, cinco, quatro, cinco, seis, sete, Um, dois, dois, cinco, seis, sete, 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 Tem mais oito, continuo. Bora. Vamos. Isso. Tem mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Força. Quatro. Três. Dois. Três curtos agora. Quatro. Três. Força. Dois. Segura o oito para dentro. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Um. Três. Um. Um. Muito bem. Aninha. Inspira. Dá em cima. Lombo agora. Passou. Isso. Cruza a parte direita sobre a esquerda. Andréia. Seja bem-vinda. Andréia. 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 Seja bem-vinda. E volta. E volta. Relaxa o seu braço. Relaxa o seu braço. Se que eu não me der. Não. Outro lado. Três. E volta. O que vocês acham? Cinco. Outra perna. Outra perna. Outra perna. Outra perna. Todo mundo bem? Conseguiram fazer aula? Pessoal, foi uma aula aí de membros inferiores, uma aula localizada, espero que tenham gostado, dentro de alguns instantes, 10 minutos, começamos o abdominal e logo em seguida nós temos também alongamento, então até já. E aí galera, deu pra fazer? Oi Rose, saudade de você, oi Andréa, pessoal, e aí ó, daqui 10 minutinhos a gente começa a aula de abdômen, tá? Então toma uma aguinha aí que a gente já volta, tá bom? É isso aí galera, muito bom né? 8 e 10 começa a nossa aula de abdominal, é sempre um prazer ter vocês por aqui, até daqui a pouco, beijo! Caiu, não foi? Tipo, foi agora.